E aí, e aí, e aí, salve, salve, tudo certinho? Olha a brincada de Battletoads pra ver como é que ele tá Eu não vi essa versão como é que ela tá ainda Mas eu joguei a versão antiga no Nintendinho, no Mega Drive, no Super Nintendo E eu lembro que era bem difícil Dificuldade Um direito no sapo e Battletoads aqui Bom, já é um progresso Até onde eu lembro, acho que não tinha dificuldade no outro Seleção de dificuldade no outro Olha, eu vou deixar no sapo, que deve ser o que Algo equivalente ao normal E agora, qual de vocês eu pego? Aham Eu não lembro do nome deles Zitz Ah, não vou lembrar Pressione Start Esperando Eu espero algo parecido que fizeram com Com Streets of Rage, digamos assim A jogabilidade parecida com o gráfico um pouco mais atualizado Cartunizado Portuguesa, eu acho Portuguesa, eu acho E ninguém pode me dizer de usar uma camisa Oh, não! É o mega famoso Battletoads! Battletoads, incluindo Zitz The leader Pimple The strong one And Rache The sunglasses Zitz Don't forget best kisser! It's Pimple E os dois era especial Tá Opa Não sei o que que é isso Tipo, ele usa uma galinha de borracha O L, ele tá fazendo isso Sei lá, eu pra quê? Ah, eu posso trocar Ah, gostei Se por acaso eu me arrepender De alguma coisa eu posso trocar Aqui, pulo Ah, é Os dois ainda fazem isso Beleza Outra coisa Jogar com Arremessar inimigos com Y Vou testar aqui Ele arremessa com a galinha de borracha Beleza E eu lembro que a versão de Nintendinho Ela tinha o gráfico assim Bem cagadinho, mas Pra época era Opa Deixa eu me cercar, não Mas o som do Nintendinho não era tão bom Aí quando Quando fizeram a versão de Mega Drive Ela tinha os mesmos gráficos do Nintendinho Só que com o som bem melhor Aí o Nintendinho tinha pouca memória Ficava piscando assim Isso não dava no Mega Drive Mas é quando veio Super NES Nossa O Super Nintendo já tinha uma versão bem melhorada O joystick tá vibrando loucamente aqui Por quê? O que que é isso que eu peguei? Quebra de defesa Opstrão 12 Ah É isso Ah Ah, a mosca era vida, né? Como é que eu pego isso agora? Eu batei nesse otário primeiro. Descobri um dash sem querer ali. O B era pra outra coisa antes. Esquivar. Beleza, CRT. Beleza. Ah, eu não lembro disso aqui nas outras versões. Não sei o que eu fiz. Não sei como eu fiz. E se eu consigo fazer de novo. Acho que também não. Não, pra que tanta coisa pra pegar a mosca? L e Y. Ah, eu posso trocar. Ah, agora eu entendi por que eu posso trocar durante a jogatina. Se estiver morrendo com uma, pego a outra. Então, teoricamente, eu só vou ter três vidas. Não que isso seja uma coisa ruim. O outro era assim também. Nossa, eu me confundindo com os NPCs aqui. Olha aí! É um chefão aí. Dorkshank. Dorkshank. Seja em meus jogos ou morre! Nós oferecemos um salário comparativo, dinheiro e insurbanismo. Não, não, dorkshank! É um propósito não é ruim. Oh, oh, oh! Tá, tá bom. Já entendi, tu é forte. É o R pra dar o dash Ah, esse aqui é mais lento Pimpo Ele parece ser mais forte Mais resistente ao mesmo Nossa, já vou morrer assim de cara Pior que o jogo me deu todas as dicas da gente como Nossa Mosca, mosca, mosca Peguei mosca e põe errado Porque ele pega um e já era Fiquei até colocado na giri Nossa Bem que na época eu jogava tudo não É que ele nem sente Ele pegou no ar já era Ah, ele ficou um certo tempo Agora que eu tô vendo no ensino Fico com um cooldown Não me gasta a vida também E as mosquinhas já desapareceram Também foi burro o suficiente pra não Eu não tava nem cuidando a vida dele Mas eu acho que não foi suficiente Não É isso? Eu acho que sim Não Olha, uma ceremonia de vitória instantânea Agora deixa eu ver como é que tá a vida de cada um E aí E aí E aí Ele é X Gostei Não posso ficar cercado por eles E jogar sozinho também era difícil Eu lembro que jogando de dois tinha Tinha mais chance de passar A parte ruim era Já era Acho que também precisa Aquele treco eu não pego Não pego Ah é assim que ele joga Tá o ícone de salvamento Eu lembro de uma fase que tinha Não era Certamente um jet ski É uma coisa assim Não é O que é que ele joga? O que é que ele joga? Errei! Posso usar esse dash, meu favor. Mosca. O que é esse problema? O que é esse cara? O que é esse problema? O que é esse cara? Pior que esse aqui é lento, né? Mas ele é forte. Tá, já percebi antes. Tem que querer. E eu tenho que trocar? Se deixa muito bom. Tá louco. Ah, eu posso puxar eles com a língua também. Isso soa estranho. Ah, esse besta aqui que atira. Eu nem vi o que foi que ele puxou ali. Nossa. Ah, gostei. Vamos ver se é rápido. Mais rápido que o Rash. É, mas... Pelo jeito eu... Eu que tô literalmente comendo mosca aqui. Nossa. Game over. Hahaha. Bom. Pelo menos esse aqui tem checkpoint, né? Os antigos não tinham isso. Era game over e deu. Azar. Nem Pessoord não tinha. Pessoord era quando... Foi o que acharam pra salvar os jogos na... As antigas quando não tinha opção ainda. Não sei se tem alguém aqui também que... Que não seja daquela época que por um acaso assiste... Mas caso não saibam, tá aí a informação. Era assim. E esse jogo não tinha isso. Até porque ele sempre se propunha ser extremamente difícil. Nossa. Era um de boa? É. Não, não é. Ah. 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 Eu não esqueço daquele bendito Raier. E aí, mosca Tinha mais aqui? Não tinha Ah, é Acho que eu tenho uma sobrevida com isso aqui ainda Eu vou ter que enfrentar o porco de um... Ah, não, já passei Tá, eu passei por dois trecos de esse aqui, eu não achei... Não, pera aí que eu vou voltar Como é que eu pego essa engranha? Ah, é assim Teoricamente tem mais dois aqui Um eu lembro daqui E agora Acho que o jogo não vai nem me deixar voltar Não, eu tô vendo como... Ah, tá ali Agora, o que que isso faz? Não sei É que são muitos inimigos, pra ver como andei pouco, né? E apanhei muito Aqui o checkpoint, beleza Eu tô tentando também gravar o Microsoft Flight Simulator Que eu passei o dia fazendo download ontem Aliás, antes ontem É quando eu fui jogar ontem, já era noite E eu quero fazer um... Um voo diurno aqui, né? Aqui onde eu moro Pra ver como é que... Como é que fica Será que tem um multiplayer? Ah, eu vou ocupar É só três de nós Vira essa boca pra lá, rapaz Deixa eu pegar o Pimpel de novo Nossa Nossa, ele nem sentiu Meu Deus Aqui é meu limite Não vou passar mais Nossa, eu errando feio e errando rude Perdi mais um sapo Só tem mais esse agora? Ah, não tem, né? Peraí Pfff, o Zito só veio morrer Ah, não tem, né? Eu vou utilizar o Salgate Não, não tem Não, não tem Ugur aos вып Spring 7 Então não tem Não tem Minha Liquida Essa é o São Barbán Eu vou珍as aqui Isso é murchasco E fute пуco Ônce Barcla,V Burada Barغora Uh, Barra Baras Nossa Siga e aí oi 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 e aí e e aí 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 é o antigo não tinha essa régua aí não a vida infinita continua fede e aí o checkpoint e não que eu lembreu menos A celebração! Acho que vou dar uma jogada em off no antigo, ou talvez na Twitch Em alguma outra quinta-feira que não seja hoje Bom, esse vídeo vai ao ar, provavelmente na sexta ou sábado até eu conseguir editar Mas... Normalmente quinta-feiras quando eu jogo em live eu jogo algum clássico Apesar de que esse aqui não deixa de ser um clássico também É um reboot Por que que eles estão viajando? Quer dizer, até um dia os filhos não voavam Uh... Quem é esse cara? Antifrogues! Nós vamos você sair desse bunker Bunker? Bunker? Hum... Nós somos deus! Nós somos... Não! Não! Nós estamos viajando Vamos ter uma personalidade meio... Comediante Oh, agora aparecem os troféus Eu vou tirar essa câmera daqui, eu vou botar um pouco mais pra cima Colecionáveis de dificuldade de sapo São só colecionáveis, não dá nada de... de bônus A boy... Foi executado E... 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 Eu pensei que a promoção era praticamente uma garantia neste momento. Depois tivemos uma reunião sobre o e-mail. Uch... E eu disse-lhe que não me importo sobre jogos dos anos 90. Algumas coisas são apenas para ficar escutadas para sempre. Esse jogo era dos anos 90. Eles dizem que assumem uma boa intenção. Oh, espera. Aquele cara estranho está olhando. Ele não é um lagarto. Isso aqui foi um pouco mais rápido. Agora que eu vi o ícone da Rare lá atrás. O que é isso? Contou como faze? O que é isso? O que? Eu acho que estaríamos sendo roubados. Então? Nós não temos algo que custa. Você está certo. Eu vou me desculpar. Desculpa. Desculpa. Ah! É apenas o rash wearing a diaper. Ah! Solve isso! Ah! Vamos lá, irmãs! Vocês são irmãos? Nós nunca falamos sobre isso. Não importa. Pegue a sede, eu estarei. Não, não. Você estarei, eu estarei. O que é que está de fraude? Escute. Eu tenho tantos pertences. Eu tenho tantos pertences. Enhança! 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 E eu pinpointi o local preciso da... A DARK QUEEN! Ah! Beleza. Essa era... A chefe. Nós destruímos a galáxia? Eu acho. Mas nós a derrotamos. A Sandra e eu, eu quero dizer, correndo em espaço. E nós podemos fazer isso de novo. Quem está aqui? Ziz! Pimple, pimple, ziz! Desculpa, rash. Eu sou um masseuse agora. Os meus braços são para o prazer. E eu sou a Lita Tatcher. Na fábrica de e-mail. Vamos lá. Vamos lá para o quê? A nossa caixa está fechada. As pipas estão fechadas. Há treinos em nosso quarto de casa! Não, 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 não. Nós temos bons trabalhos e... E por que não tem legenda em português? E por que não tem legenda em português? Mas, principalmente, eu não tenho certeza que eu poderia. Ok, rash. Nós estamos lá. Vamos construir-te uma nova audiência. Você realmente precisa? Você é verdadeiro que eu faço. Agora, onde encontramos a Dark Queen? Não, onde? Quando? Eles vão voltar no tempo? Ah. Quando ele se limpa. Ah, que de repente foi um vacilo meu. Vou procurar se tem opções aqui de legenda ou coisa parecida. Mas, está bizarro. Eu estou jogando a versão de PC do Game Pass. Ih, meu Deus. Configurações. Atividade ligada. Indicador. Jogador constante. Não precisa. Disponibilidade. Ah, pá, 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 pá. Sinal de ataque no mídium. Áudio não. Era isso? Agora, qual deles que eu controlo ali? Porque eu tinha que entrar lá. Exatamente! Nossa, velho. Isso aqui era um pesadelo na versão antiga. E não era de frente assim. Era... Era de lado. Era da esquerda para a direita. E tinha uma Warp Zone que eu quase sempre usava. Ah, gostei. Pelo menos aqui não é só direcional. Eu lembro direitinho que tinha uma Warp Zone. Tipo, pulava... Acho que uma... Meu Deus. Ah, não peguei o colecionário. Eu acho que pulava umas três fases assim. Tipo, era uma mão na roda. Mas era bem... Bem ruim de pegar. Tinha que literalmente se jogar numa... E era Hit Kill também, né? Não sei aqui. E era a única parte do jogo que era muito ruim para jogar de duas pessoas. Porque um morria, os dois morriam. Eu acho que eu teria ganho alguma coisa se eu tivesse passado no meio. Nem antes eu passei sem querer. Ah, não. Acho que quando eu tiro um fininho... Opa! Ah, mas tipo, esse aqui eu consigo ver longe. O outro aparecia assim. Tipo, do lado direito da tela. Piscava acho que duas ou três vezes e... BOOM! Vou ter que jogar aquilo lá. Muito provavelmente em live. Ufa! Ai, perdi uma aqui. Estou vendo um pouco de desafio. Exatamente. A gente vai me acelera do tipo de antigo. E também não tem... apesar de ver que... Estou vendo um pouco de desafio. Eu vou ter os meus filhos de antigo. Nós como temos o exclusivo. Não sou! Eu to vendo um pouco de desafio... Tipo, comparado ao antigo. O que é? A concentração da pessoa Eu passei de propósito ali que eu lembro que no outro ganhava alguma coisa Oculava Tá bom, falei mal da dificuldade e me ferrei É karma mesmo Essas partes era bem chato de jogar com dois quando era estreito Achei que eu tivesse pulado cedo demais Pfff Dei um babá Dei um dano de exato de um fininho Tá bom, diga um seu mês, ele fala que eu faço demais Não falei todas as palavras exatamente Mas preciso de uma fidedura Eu sei que é exatamente o que eu quis dizer Que tava muito fácil, não vai da outra Tá, caiu Se eu morrer ele não foi aqui Isso é um cheque de pontinho, né? Falei, este... Agora eu tô vendo o desafio Oh, I warned you, Toads Now my beautiful boys Spreading all sorts of lies about you Until you return my backs This is my business, model He sounds pretty annoyed Ah, you know what they say Uh, don't trust August the Unstable Anthropomorphic Toads Bingo Pau Eu devia ter usado o L Eu nem vejo ter colocado pra... Agora tá... Agora sim, tá me lembrando dos anos 90 Agora sim, tá me lembrando dos anos 90 Agora sim, tá me lembrando dos anos 90 E eu achei que tá passando o fogo, tô esperando o guarda. Mas não tiver nem assim, eu acho que não sei o que é o guarda, o caminho, que é o jeito. Pergando o feio. Mas tá bom, tem checkpoint. Tá vendo bem demais. Esse aqui é lento. É bom, é com os itens. Bom, ali já tem um checkpoint, já era também. Agora tá começando a ficar um pouquinho estranho. Checkpoint. Opa, aí sim, agora eu gostei. Parece que eu tô com os beiços, ainda bem que eu pulei antes. Ah, ali eu poderia, acho eu, ter pulado. É, poderia. Bom, checkpoint de novo. Tá ótimo. Ah, agora me deu muita vontade de jogar um tiro. E aí Só para passar raiva nessas partes A verdade que eu já tô indo mal nesse aqui então imagina um outro como é que E aí 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 Destrói essas turbo-bocs, eu vou roubar. Minha sons foram tão bonita para aprender a real trade. Please, return my bikes. This is Chad from Chad and Sons. O que está se preocupando? Os bikes look literalmente o mesmo como quando começamos a essa jornada.